Fala galera, começando aqui mais um vídeo, mais um vídeo no canal Retrospectivo do Futebol. Hoje galera, um vídeo falando sobre a Copa do Brasil, o novo formato e sobre o Corinthians. Vamos lá para as duas notícias do Corinthians. A primeira é sobre o Cantijo. O Cantijo que tem uma dívida com o Corinthians que não faz pouco tempo, pediu para o Corinthians para entrar no time do Corinthians para quitar um pouco dessas dívidas. E isso aconteceu. Como você sabe, o Cantijo está no Corinthians. Mas ele quer receber ainda um pouco dessa dívida que ele tem com o Corinthians. O Corinthians disse que tem que receber a grana do Pedrinho que o Benfica comprou. Ainda não recebeu até hoje. E o Cantijo falou que se essa grana não chegar no Corinthians e se passar muito tempo, o Cantijo vai pedir para ser negociado. Não disse se a dívida ainda vai continuar ou está tudo bem, está tudo tranquilo com o Corinthians. Eu acredito que a dívida vai continuar com o Cantijo. Mas ele vai para outro time. Ok? Então vamos esperar mais capítulos dessa novela. A segunda notícia é que o presidente do Corinthians pediu um afastamento do seu cargo. O presidente do Corinthians vai ficar na presidência até janeiro. Pois tem a nova eleição para saber quem vai ser o novo presidente do time polista. E o seu vice-presidente vai assumir o cargo até janeiro. Ele pediu um afastamento pois falou que o futebol está muito chato e não quer ficar muito tempo longe do futebol, do esporte. Ele falou que pode vir a se candidatar a presidente de novo, mas vai demorar bastante tempo. Então vamos ver aí o que vai acontecer, se ele vai voltar. Então vamos esperar também mais capítulos dessa novela. Vamos para a Copa do Brasil agora. A CBF divulgou nesta quarta-feira que a Copa do Brasil vai ter um novo formato a partir de 2021. Ou seja, os times brasileiros que participam da Copa do Brasil, o campeão da Copa Verde, o campeão da Copa do Nordeste e o campeão do Brasileirão Série B vão ir para a terceira fase. Ou seja, vai ter uma fase a menos. Em vez de esses times entrarem nas oitavas de finais, eles vão entrar na terceira fase. A primeira fase que o time visitante tem a vantagem do empate. A segunda fase que não tem vantagem de empate, se empatar, vai para os penas. E a terceira fase tem o jogo de ida e o jogo de volta. Isso pode ser muito benéfico para os times de menores de expressão. Então os times de menores de expressão podem ganhar mais dinheiro, pois o sorteio pode acontecer zebras. Pode ser um pouco mais fácil para esses times menores. Pois assim, times que se matam desde a primeira fase para chegar até os 16 times que vão para as oitavas, eu acho que é um pouco injusto. Então com esses times maiores, tem chance de acontecer alguma zebra, como está acontecendo agora. O Cuiabá e o América Mineiro nas quartas de finais. Então pode ficar um pouco mais fácil. E com o dinheiro de... E os direitos de imagem podem ser muito benéficos para esses times. Ok? Então vamos lá. Porque, por exemplo, a gente já tem o Brasileirão. E o Brasileirão já é uma tabela mais definida em termos de técnica. Já é o esperado, por exemplo, o Flamengo sempre brigando por título, que é um time mais técnico. Já nas Copas a gente espera surpresas. Porque teve anos os times brasileiros que chegavam nas oitavas da Copa da Libertadores já foram todos para a Copa do Brasil nas oitavas. Então fica um pouco chato. Sabe? Fica chato. Então a gente quer ver surpresas nas Copas. Já que eu, repetindo aqui, já que a tabela já é um pouco mais definida em termos de técnica. Esses times maiores, eu sei que na Copa Verde, a Copa do Nordeste e o Brasileirão Série B não é times muito fortes em termos do Flamengo, Corinthians, Grêmio Internacional, etc. Muito fortes que eles. Mas é mais forte do que outros times. Por exemplo, o Atlético Mineiro, que foi eliminado por Afogados. É mais forte o campeão da Série B. Entendeu? Então isso pode ficar melhor. Pode ficar melhor. E esse enxugamento vem devido ao novo formato da Sul-Americana. Que tem um novo formato. E a CBF pensou. Pô, a gente tem que pensar nos times brasileiros. A gente quer que o Brasil ganhe tudo. Então ela já deu uma enxugada na Copa do Brasil. Isso pode, é muito bom para abrir novas datas para o Campeonato Brasileiro. Muitos jogos atrasados. Não só por causa da CBF que não sabe organizar a calendário. Mas sim por causa do coronavírus. Entendeu? Então, provisoriamente, na minha opinião, sabe o que a CBF podia fazer? Cortar os estaduais, né? Cortar os estaduais. Porque tem muito estadual, velho. Tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. A gente tem a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca. São dois torneios diferentes, separados. É como se fosse o primeiro torno e o segundo torno. É isso, né? É a verdade. Então, eu acho que pode ser benéfico para esses times. Mas a CBF falou que não quer fazer isso. Quer continuar com os estaduais. Então, vamos falar com a CBF, né? Vamos deixar a CBF ali fazendo o que ela quer. Mas eu estava com medo desse novo formato da Copa do Brasil. Ter conflito com os calendários. E não teve. A CBF fez direitinho, cara. Que trabalho espetacular da CBF fazendo esse torneio. Pode diminuir algumas coisas, na minha opinião. Como estaduais, mas outras coisas também. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu quero muito ver zebras. Eu quero ver Cuiabá nas semifinais. Por exemplo, o América Mineiro está um empate para as quartas de finais. Quartas de semifinais, desculpa. E o Cuiabá tem que remar muito para ganhar no Grêmio lá na Grêmio. Mas pode acontecer, cara. Tudo pode acontecer no futebol. Então, isso pode ser muito, muito interessante para os outros times. Times que querem buscar dinheiro para pagar dívidas. E para fortalecer o seu elenco. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Tomara que dê certo. Tá bom, galera? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse novo formato da Copa do Brasil. Sobre a justiça do Corinthians. Ok? Então, galera. Eu vejo vocês na próxima. Me sigam aqui no Instagram. Valeu, galera. E... Fui! Fui! Fui!